Chama o Roberto Tomás aí pra mim, por favor, ao vivo aqui, porque outra operação policial foi deflagrada em governador Vladares, dessa vez pela Polícia Civil, e o objetivo foi o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, e um de prisão, e desse favor de um rapaz de 20 anos. Tomás tá com a gente aqui no BG. Ô Tomás, seja bem-vindo de volta mais uma vez, meu amigo. Boa tarde pra você. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, e tem mais latim, viu, Nico? Porque essa operação furta et rapinae, que do latim é traduzido para o português, et rapinae significa roubo. Já há quase que uma segunda fase, porque o pai desse homem de 20 anos foi preso no último dia 15 de julho, e a polícia cumpriu, então, esse mandado de busca e apreensão contra esse homem de 20 anos de idade, que é suspeito de atuar junto, né, com o próprio pai em vários crimes. Segundo o relato da Polícia Civil, os crimes são de tentativa de homicídio, roubo e também tráfico de drogas. Então, nessa operação, a polícia conseguiu apreender dois aparelhos celulares que vão ser rastreados, né, localidades que ele foi usado, também conversas salvas nesse aparelho, tudo isso para poder incrementar ainda mais o inquérito contra esses dois homens que foram presos aqui em Governador Valadares, viu, Nico? Hoje é dia de você gastar o seu latim. É, rapaz, estudei um tempo, né, Tomás? Estudei um tempo lá, pensei, pra que que eu tô estudando latim? É, é, futa et rapinae. É, Tomás, você deu show também, Tomás. Na minha época lá, o professor falava assim, Tomás, ó, E assim nós vamos lidando, né, Tomás? No final a gente se entende aí. Roberto Tomás, ele de olho lá, ele sabe, ele conhece esses brocados que eu falei aqui. Tchau, tchau, tchau.